É uma sensação que não dá para você traduzir em palavras. Foi um jogo ruim, na minha visão, eu acho que nós não repetimos os jogos que a gente vinha fazendo, taticamente falando, eu acho que cometemos alguns erros, demoramos muito para trocar passes, o que a gente faz muito bem, as triangulações normalmente são mais rápidas, mas não faltou raça, não faltou determinação e eu acho que clássico é muito mais isso, nós tivemos no finalzinho algumas oportunidades, mas na maioria do segundo tempo quem ditou o ritmo foram eles. É claro que você vencer quando joga mal é muito importante, principalmente dentro de casa, então nós temos que saber que nós tivemos muitos erros, precisamos nessa semana antes do jogo de Lins acertar, onde nós erramos, principalmente na transferência de marcação, quando os atacantes externos flutuam atrás dos volantes, nós precisamos melhorar isso e a nossa transição defensiva para o ataque precisa ser melhorada, principalmente com relação a tocar mais rápido, a triangular mais rápido. Mas eu falo para os nossos jogadores, errar, nós vamos errar, mas a atitude positiva após o erro é que importa para o torcedor. Então, errou, volta, passa da linha da bola, ajuda a defender, compacta, não deixa o adversário jogar, trunca o jogo no sentido de estar bem posicionado. Hoje, na fase defensiva, nós cometemos alguns erros, mas eu acho que o grupo está de parabéns, no momento certo nós soubemos fazer o gol e o que importa é o resultado. A gente sabe que tem grandes jogadores lá, apesar de não estar numa fase, as coisas não estão acontecendo, mas tem grandes jogadores lá com certeza. E a gente sabia que ia ser um jogo duríssimo, que eles iam usar muito o grafite ali pelo lado direito, fazendo ultrapassagem, tentar acelerar. Eu esperava, sim, que fosse um rival muito difícil e eu só não esperava que nós recuássemos tanto. Nós recuamos muito, deu muito espaço para cruzar a bola na área. A nossa marcação foi passiva, em alguns momentos não conseguimos retomar a bola para contra-atacar com a qualidade que nós temos. Então, eu esperava que fosse um jogo difícil como foi. A única coisa é que no contra-ataque a gente esperava fazer mais gols. E eu acho que não só na falta, mas um pouquinho mais de capricho na velocidade, no passe, acho que dava para ter criado mais. Olha, é um motivo de muito orgulho, não só por ser aqui da região, sou de Franca, muitos amigos lá, todo mundo torcendo, muita gente veio hoje. Mas a gente sabe que a função do treinador é difícil. E às vezes você faz tudo certinho e acaba que o resultado não vem. Então, eu sou só uma peça dessa engrenagem. A diretoria, os torcedores, comissão técnica, os funcionários, eu acho que todos estão remando na mesma direção, a energia positiva, tentando resolver todos os problemas no dia a dia. Então, o mérito é de todo mundo. Eu queria até aproveitar para agradecer, dizer que ainda temos um longo caminho, que não conquistamos nada que a gente precisa. Recolocar o Botafogo no lugar que é dele, de campeonato brasileiro. A grande estrutura que tem a marca, a Botafogo, é muito grande. Então, a gente, a vontade é que continue nessa mesma atuada, o apoio da torcida, lotando o estágio, apoiando, dando recurso financeiro para que a diretoria consiga fazer o que precisa ser feito e, consequentemente, deixar o nosso torcedor orgulhoso. Eu sempre falo para os meus jogadores que o árbitro, ele é um ser humano, que ele vai acertar, que ele vai errar, que é muito difícil você bandeirar, você apitar, porque é a interpretação do ângulo que a pessoa está vendo. Então, eu não consigo, eu não costumo transferir a responsabilidade, nem por vitória, nem por derrota, culpar a arbitragem. Eu prefiro cobrar os meus jogadores, eu prefiro treinar para evitar possíveis erros. e é difícil, né? Eu acho o Guilherme bom, bom árbitro. Eu acho que hoje ele interpretou do ângulo que ele estava, eu não vi tanta inversão assim, mas respeita a opinião do Benazi e eu acho que nós precisamos, a primeira coisa, saber interpretar as regras. E é fácil, é fácil para a gente transferir a responsabilidade. Não que estão fazendo isso, mas eu prefiro analisar da seguinte maneira, nós vamos errar, nós vamos acertar. E faz parte do jogo, a interpretação do árbitro é dele, não é a nossa. Wagner, boa noite. Boa noite. Para falar um pouquinho dos últimos três jogos, ali no finalzinho, contra o Sorocaba, contra o Penapolenses, contra o Comercial, então você falou aí agora que o time recuou um pouco mais, é o que ainda falta ser um pouquinho trabalhado, esse segundo tempo um pouco mais do Botafogo, não tentar tanta pressão do adversário, até porque o Comercial precisava do resultado, vinha para cima, o Sorocaba vinha para cima também no outro jogo e o Penapolenses. Ou são os adversários que o Botafogo enfrentou que precisavam do resultado e por isso obrigou o Botafogo a recuar? Eu acho que é uma combinação das duas coisas, porque se você for analisar taticamente o jogo do Sorocaba, eles largaram completamente o zagueiro, que era o homem da sobra, estava de meia chutando para o gol lá na frente. Então eu vejo assim, pela posição na tabela, muitos, eles estão se atirando com sete, oito jogadores, coisa que não fazem, taticamente falando, é loucura você. O abandonar e fazer o que foi feito lá em Sorocaba. Tanto é que era para nós ter, pelo menos uns três, quatro gols, era para ter feito.